Salve pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui na fazenda de Buraninha e hoje nós vamos fazer um traço aqui para as vacas leiteiras, para a vaca da leite traço de ração balanceada, beleza pessoal? Está aqui a ração já e nós vamos misturar aqui para vocês verem ração balanceada para a vaca leiteira da leite vaca holandesa, só vaca boa vamos acompanhar no vídeo aí galera vamos encostar o saco aqui para nós fazer a ração balanceada dê seu joinha aí galera para dar uma força para nós, beleza? vou encostar aqui o saco quatro sacos de resíduos dois passos de milho e um de soja vamos abrindo aqui o saco vamos fazer aqui o traço da ração balanceada para a vaca da leite e na fazenda em Buraninha, Ceará o leite para fazer o queijo, queijo bom quem não sabe como fazer a ração balanceada pode acompanhar o vídeo aí, beleza? não, é queijo boração não, é queijo bom é queijo bom tomate queijo bom ele vamos 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 abrir logo o saco tudo aqui galera, vamos derramar tudo de uma vez para fazer o traço. Vamos ver o saco de soja. Vamos derramar aqui um de resíduo. Chega mais para perto que o Brambemim. O Brambemim está por longe, está aqui dentro. Vamos derramar qual agora? Outro resíduo? Vamos derramar mais dois de resíduo. Dois de resíduo já foi derramado. Um de massa de milho. Vamos derramar mais dois de resíduo já foi derramado. Um de massa de milho. Um de massa de milho. Um de resíduo não é de soja. Vamos derramar mais um aqui, risinho Ação balanceada para a vaca da leite Derramei mais um de risinho Agora derramar mais um de soja, não é, Domingo? Agora vamos derramar um saco de soja Derramar mais um aqui, não é? É para pegar um pouquinho para dar para os pintos, não é? Espera aí Espera aí pessoal, vamos pegar um pouquinho para os pintos novos Um pouquinho de soja para os pintos Dê seu joinha aí galera Tá bom Domingo? Até para os pintinhos novos que estão nascendo Tem que dar uma sojinha com milho para isso Agora o Domingo está mexendo aqui Vamos derramar mais um de massa Eu tenho um saco de resíduo e um saco de massa de milho Não está mexendo aqui galera Vamos derramar mais dois sacos Vamos derramar mais um saco de resíduo e de resíduo E o último de massa de milho Agora ele vai mexer galera A gente vai botar no saco de volta de novo Vai ficar guardado Ele vai dando de comer as vacas aos poucos Todo dia vai tirando e vai dando de comer as vacas Beleza? Quantos quilos para cada vaca? Seis quilos para cada vaca galera Bota de molho? Bota de molho Bota seis quilos para cada vaca Bota de molho Aí dá para cada vaca Beleza pessoal? Deu para entender aí? Quantas vacas? Quantas vacas do meu? Nove Aqui está na cocheira nove vacas leiteiras de leite Para fazer o que? Nove vacas holandesas, vacas boas E agora nós temos um touro de leiteira Ele vai cruzar com as holandesas Para nascer umas vacas boas de leite também Estamos aqui fazendo o traço aqui Como vocês podem ver aqui Deixe seu joinha aí para fortalecer Beleza pessoal? Vamos ver aí como é que faz o traço E a gente não pode desperdiçar nada galera Tem que limpar bem aqui Mas não é cara Comendo essa ração aqui galera Não dá leite se a vaca for ruim mesmo Porque a ração é boa Tem muito coisa Com isso aqui pessoal Para não ficar no meio da ração Que nas vacas come Em prol de casuar Olha só como fica a ração galera Fica bem misturada A ração balanceada A ração Vamos lá. Vai pisa? Tá no ponto? Agora quando eu acabar de mexer aqui galera que aí vai botar no saco de volta porque ele dá a ração às vacas ali na casinha ali embaixo. Tem que levar nos sacos. dá para quantos dias também aumentar a ração? dá para 14 dias 14 dias? olha pessoal, a gente tem aqui a ração para 9 vacas, dá para 14 dias para vocês verem como as bichinhas comem traço bem feito galera, bem mexido amanhã nós vamos botar no saço o ombro perto, duro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é bem misturada mesmo galera, a ração tem que misturar bem para não ficar muito suor no saco muito resistente tem que misturar bem pois pronto galera, o vídeo de hoje era esse, agora a gente vai só ensacar vocês já viram ai como é o traço da ração balanceada para a vaca da leite e deixe seu joinha ai e até o próximo vídeo se Deus quiser fiquem todos com Deus vamos lá